Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio Gomes de elever na esquerda com a Inácio Bastos Porque eu tô na Dair Motos Quer trocar de moto, quer uma moto de qualidade Quer comprar a moto parcelada na promissória Vem pra cá, vem pra Dair Motos Agora se você quer vender a sua moto Vem pra cá também, porque a Dair Motos Tá comprando motocicletas, Eduardo, bom dia Bom dia, Fabio, exatamente, estamos comprando E queremos realizar o seu sonho, então Vem pra cá que nós vamos fazer o melhor negócio que é Aqui mesmo, Fabio, vem pra Dair Motos Olha só a primeira super oferta E tem pra você, aqui na Dair Motos Essa Honda NXR Bros, é umas 150 cilindradas O ano é 2014 Com partida elétrica, mais frego a disco De 8.300 por apenas 7.499 regais Só 7.499 regais Agora, olha só essa outra super oferta Honda CG Fan É uma 125 KS Ano 2011, único dono Por 4.699 regais Só 4.699 regais Agora, pra fechar as ofertas Nós preparamos pra você Esta Honda BIS KS É uma C 100 cilindradas Ano 2013 Por apenas 4.499 regais É muito fácil comprar uma moto Aqui na Dair Motos, Eduardo Exatamente, Fabio Não perca a oportunidade Aqui você vai ter a melhor negociação Que é aqui Na Dair Motos, Fabio Vem pra cá, vem pra Dair Motos Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui Tchau 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 Tchau